O corpo foi encontrado nessa área de mata, próximo ao estágio do Mangueirão A vítima vestia apenas uma bermuda e estava de bruxos, o que dificultou a identificação A polícia militar foi a primeira a chegar ao local, depois de ser acionada pelo funcionário de uma obra O mesmo aparentar, 30 anos, deve estar aí desde ontem o corpo Uma vez que só a cabeça e o pescoço que já está em estado de decomposição O local, que é de difícil acesso, é muito usado por moradores da área Para a caça de pássaros e para a prática de atos sexuais Até uma cama improvisada foi encontrada no local Ninguém soube dar maiores informações sobre o que poderia ter acontecido ou quem seria a vítima Existe a hipótese do corpo ter sido apenas desovado no local Vários curiosos se aglomeraram próximo ao corpo na tentativa de identificar a vítima O delegado Armando Mourão esteve na área para coletar informações sobre o crime Que deve ser investigado pela seccional da Marambaia O delegado Armando Mourão esteve na área para coletar informações sobre o crime O delegado Armando Mourão esteve na área para coletar informações sobre o crime